Hoje eu vou trazer pra vocês duas alterações que eu fiz no mobpad que melhorou muito, mas muita minha movimentação. Inclusive, jogar de 12, cara, eu tinha dificuldade grotesca pra jogar de 12, eu era só o suco mesmo, rapaziada. Agora eu melhorei bastante depois dessa dica e quero passar pra vocês. Fica até o final do vídeo pra vocês não perderem nenhum detalhe, viu? Então, ó, só vampa, vai daquele jeito. Salve, rapaziada, fra-fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro. Rapaziada, a dica de hoje é sobre movimentação. Dá pra melhorar a sua movimentação com o mobpad, rapaziada? Dá pra fazer umas alterações aqui que vai melhorar muito a sua jogabilidade. E, ó, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho dele, é só uma horazinha pra nós, ó. E não se esqueça de deixar o like, rapaziada. O like é muito, mas muito importante mesmo, ajuda o fra-fra aí. Deixa o likezão. Ó, bora pra dica, é insaneira. Então já se inscreva aí pra você não perder nada do canal aqui, viu? Então bora pro vídeo sem muita enrolação. Bora lá, começando a partidinha. Eu escolhi a ilha, rapaziada, que é muito mais fácil de mostrar pra vocês do que eu colocar uma rank lá, ficar tretando, aquelas coisas, sabe? Deixa eu esquivar pelo cara aqui, passa pra lá, passa pra cá, venha pra cá. Dá aquela movimentação estampleia, doentona, doentona, venha, venha pra cá. Opa, passa pelo cara, joga, então, então, brincadeira essa parte, rapaziada. Mas deixa eu falar pra vocês. A dica consiste em isso aqui, ó, trocar de arma rápido. Cara, trocar de arma rápido. Todo mundo comentava, fra-fra, tem como você fazer isso no mobpad? Faça aí, coloca o troca de arma, cara. Você vai ver que vai melhorar bastante, mano. Eu vi o comentário de vocês lá falando o tempo todo e, cara, melhorou muito, muito. Só que eu não uso troca de arma, rapaziada. Eu uso outra paradinha, outra paradinha que eu vou mostrar pra vocês aqui em Handicam. E, cara, realmente ajuda muito, cara. Ajuda muito. Além de... Eu pulo na esquerda, rapaziada, tá? Eu também pulo na esquerda. Tá ali na direita, mapeado, tá vendo? Mas eu pulo também na esquerda pra dar esses giros assim, às vezes. A galera fala muito de pulo de emulador, né? Aquelas coisas. Mas é um pulinho, cara. É um pulinho que eu dou ali que é bem fácil. Que eu dou na esquerda também, sabe? É... Nossa, o negócio de dar na esquerda ficou legal. Mas, cara, é tipo o pulinho e o puxar... Pra puxar a panela, tá ligado? Isso ajuda muito, rapaziada. Vocês vão ver aqui no vídeo. Eu vou mostrar detalhado, mano. É bem da hora, cara. É bem da hora. Se mais nada, releve aí. Eu tô sucão ainda, sabe, rapaziada? Porque eu comecei a jogar tem quatro meses, tá? Que eu tô treinando o mobile. Com o mobpad, cara. E tipo, mano. Vocês sabem que não é fácil, não, mano. Jogar mobile é difícil, cara. É difícil, é difícil. Principalmente se você tem uma movimentação boa. Você tem uma movimentação, assim, da hora, tal. Aquela famosa instant play. Aqueles moleques que jogam demais, tá ligado? Eu acho... Mano, eu admiro demais, cara. Não tenho palavras, não. Admiro muito aquela molecada que joga o fino. Mas deixa eu mostrar pra vocês o pulinho, ó. O pulinho é esse aqui, ó. Tá ligado? Eu faço aqui, rapaziada. Na esquerda, tá? Por isso que dá pra facilitar. Então tá L, B e A pra pular. E pra correr, eu uso L, B e B. L, B e B. Ele corre e puxa a panela ao mesmo tempo. Tá vendo, ó? Ó. Ele corre e puxa a panela ao mesmo tempo. Porque o meu correr é ali no A, tá ligado? Como ele não responde certo, mano. O mobpad, quando você aperta os dois botões, às vezes dá um bug. Tá vendo ali, ó? Aí eu mapeei o L, B e o A. Acaba puxando a panela e correndo ao mesmo tempo. Cara, isso aí ficou muito bom. Não tem nada de macro, não tem nada. Tá vendo? O botãozinho mapeado normal. Você entendeu? Aí você aperta ele, ele pula, ele puxa a panela e corre. Mano, isso aí na hora da gunfight, cara, tá me ajudando muito, muito, muito mesmo, cara. Ó. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu mostrar logo jogando, que é mais prático, tá ligado? Mas é isso, é praticamente isso. Você corre e puxa a panela ao mesmo tempo. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, movimentou, ó, movimentou o tapa. Olha que gostoso, rapaziada. É muito bacana. É muito bacana. A movimentação fica bem surreal, rapaziada. É bem da hora. Ó, dá um tirinho, já puxa a panela, ó. Tá vendo? Isso pode reparar no meu dedo lá. Eu não puxo a panela na direita. Ó, ó, presta atenção, ó. Ó, tirei, ó, tá vendo? Puxei a panela já. Eu não puxo na direita, cara. Você viu aí. Pode voltar aí se quiser. Ó, movimenta aquela movimentação, aquele pulinho, ó. Ali eu já usei o pulinho, tá ligado? É isso que eu falo, mano. É questão de treino. Agora dá trabalho, rapaziada. Não é só você mapear aí e querer jogar assim, não. Que dá trabalho. Tem que treinar, mano. E eu escolhi a ele de treinamento, cara. Antes de você falar. Ai, Frafra, você tá jogando com um monte de botzinho lixoso. Não, rapaz. Tem muito cara bom aqui na ele de treinamento, mano. Agora. Depois que colocaram o gelo lá. Só que eu queria dar uma dica pra você que tá me assistindo aí. Que gosta de jogar de vez em quando, de treinar. Pô, mano. O gelo ali é pra todo mundo pegar e jogar, cara. Pega lá o seu gelinho, desce e vai pra treta, mano. Não fica ali jogando gelinho em volta, não. Que isso é coisa feia demais, porra. Isso é feio, mano. Não faça isso, não, tá? Peça de coração, mano. Não faça isso, não. Pega o seu gelinho, vem pra treta. Vem treinar. Vem evoluir. Procura evoluir, cara. Evoluir é massa, mano. Você entendeu? Não fica estacionado, não, ó. Tô aqui tentando evoluir minha movimentação e tá passando essas dicas pra vocês aqui, cara. Principalmente muita gente tem dificuldade de jogar de 12, cara. Eu também tinha essa dificuldade. Mas depois que eu fiz essa paradinha de puxar a panela, ó. Tô dando muito capa. Eu evoluí muito, cara. Eu evoluí bastante, mano. Dos últimos vídeos pra cá, deu uma melhorada grotesca, cara. Mas, cara, ó. Vou dizer pra vocês. Treina bastante. Bota, mata, mata lá. Treina. Bota, bota, brota, brota. Brota, tropa. É nóis na live. Ah, falar em live, cara? É... Eu vou voltar com as lives, rapaziada. Semana que vem. Porque essa semana... O vídeo saiu agora. Eu tô em São Paulo. Pra quem não sabe, eu trabalho com música, tá? Depois vai lá no meu Instagram. Veja lá o meu trabalho. É arroba Fernando Frajola. Dá uma nozinha lá. Eu trabalho com música. Nesse momento eu tô em São Paulo. Aí eu volto pra casa na semana que vem. Pra gente, mano, live todos os dias, meu parceiro. Vai ser demais, mano. Eu já tô preparando altas paradas pra vocês aí. Vocês vão curtir muito, mano. Eu espero que vocês vão lá pra live do Trafra. Inclusive o link tá aí na descrição. O link do meu canal secundário que eu faço live, tá? Vai lá, brota geral lá pra gente brincar, se divertir. Mano, a live é engraçadona. Eu jogo com inscritos, tá, cara? Jogo com inscritos sim. Mano, é da hora, cara. Pera aí, meu geninho. E... E eu, mano, pra vocês verem aí, mano. A minha evolução eu tô... Tô treinando bastante. Porque o primordial é treinar, cara. Não adianta você só ir pra rank e jogar. Você pode treinar. Treinar, treinar, treinar. Rush, mano. Porque... O principal é rush, mano. Depois que você treinou rush, mano. Sub-cap, essas coisas. É coisa mais tranquila, assim. Entendeu? O negócio é o rush, mano. É a treta. Ah, e antes de você falar qualquer coisa. Ah, não sei o que. Você tá querendo ter a movimentação exagerada, né, 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 né. Mano, lógico que vocês podem ver que uma movimentação não é nada de exagerada aí que é bem sucona, tá ligado? É sucona mesmo, mano. Começando agora, vocês sabem. Mas... É... Mano, aqui você pode fazer pra treinar. Aqui. Mas lá na rank você usa pouquinho. E quando for necessário. Na hora de trocar arma aqui, ó. Passou pelo carro, ó. Atirou no cara, ó. Puxou pra lá, puxou pra cá. Ó, o cara tá aqui, silvou. Foi bonito não, viu? Aí, o tirinho foi gostoso. Mano, mas é isso, rapaziada. Ajuda muito na hora da trocação. Agora você tem que saber se esquivar, cara. Se esquivar, mano. Dá um tirinho, se esquiva. Tal. Passa, bota gelo, tal. Faz aquela loucura toda lá na hora da trocação, ó. Pra poder, na hora da rank lá, você não ficar panguando, mano. Morrendo paradão, botizão, tá ligado? Esse movimento, mano, ó. Tá ligado? Ó, movimentou o cara ali, ó. Paradão, ó. Eita, porra. Só capa, mano. Só capa amarela. Esse movimento de novo, ó. Tirou esse movimento. Tem que carregar a arma. Cadê? Aparece aí, pai. Aparece aí, doidão. Opa. Ai. Rapaziada, antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho. Por você estar aqui até agora. Até agora, ó, capa. Ai. Até agora, muito obrigado. Você é demais, cara. Eu fico feliz demais com pessoas que assistem até o final, cara. Porque, mano, me ajuda demais. E outra, cara, é o carinho de vocês, mano. Porque vocês gostam do conteúdo do Frafra. Isso é mais importante que qualquer coisa, pô. Você está assistindo até o final porque você gosta do Frafra. Então, ó. Não se esqueça de deixar o like pro YouTube recomendar esse vídeo aí pra galera. Porque se você não deixar o like no YouTube, tipo, ele não recomenda o vídeo, mano. Então, se você gosta do Frafra de verdade, por favor, deixa o likezinho aí, mano. Antes de sair do vídeo. Fica muito feliz, cara. Muito mesmo. Então, ó. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui até agora. E até o próximo vídeo bem insano, viu? Tamo junto, papai. E até o próximo vídeo.